E aí galera, e aí galera, como cês tão, tão de boa, eu tô ótimo, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, canal que Moçambique, tô falando dele também de Moçambique, meu nome é o João, que boas, mas pra quem não me conhece e esse é o meu vídeo indo comprar frango, vocês vão saber qual é o preço e tô agora aqui no meu quarto no meu quarto, vou comprar frango, embalagem, não vivo não, embalagem já morto e tudo já, ok, já tudo feito, só tirar, já, tô no meu quarto, já vou sair, já vou ir no mercado, cês vão poder ver minha caminhada, vou poder filmar um pouco da minha caminhada aqui, já tô na sala, saindo já, já aqui chão, portão tô aqui fora, saindo já de casa, saindo saindo já para o mercado poder filmar toda minha caminhada, vou perguntar o preço do frango convosco aí, aí atrás, onde eu vivo, saindo de casa para o mercado, indo comprar frango vocês estão gostar do vídeo, coloquem um vosso like aí, no vídeo, o título do vídeo vai ser indo comprar, comprar frango no mercado aí, poder filmar a rua, deixa eu filmar a rua de frente aí, para vocês poderem ver essa é a rua, essa é a rua, onde eu vou ao mercado, tô indo ao mercado agora, indo comprando frango, a rua, eu comprei uma fumaça em casa aí, desse vizinho aí, fazendo fogo essa é a rua, essa é a rua, essa é a rua, onde eu vou, aqui no distrito de Xibabao, a província de Sofala, no Xunguei, indo comprar, deixa eu filmar, já minha cara, já viram a rua, o suficiente se eu chegar no mercado, vamos poder ver o Pix, daqui de Moçambique, vou vos mostrar o Pix, tá, tô brincando, que Pix, aqui chamamos de Mola em Pesa, vou poder vos mostrar esses dois Pix de Moçambique, que Mola em Pesa, vou vos mostrar então, vamos que vamos já tô perto, já do mercado, tô chegando, já no mercado, tô vendo, já aí deixa eu vos mostrar a entrada do mercado gente, já conseguiu notar, ouvir um pouco do barulho de Mosa aqui no mercado, é a entrada do mercado, aqui onde eu vou comprar o frango eu devo vos mostrar essa é a entrada do mercado vou já levantar levantar aqui o dinheiro, pra eu poder comprar o frango e já tô perto, pra eu poder levantar o dinheiro nos Pix daqui de Moçambique tô perto, eu tô chegando já de Moçambique, aquela outra é o Pix, ô bro levantei o dinheiro que está aqui, que vou usar pra pagar o frango então é isso, acompanha o vídeo cheguei aqui na bang onde vou comprar o frango rango eu tô vendo frango eu tô vendo Já paguei o meu fango Aqui já é o frango, estou voltando para pagar alho aqui Hoje já comprei alho, vou comprar pimenta Comprei já o meu frango, aqui o frango que eu já comprei Estou indo para casa, já voltando para casa Ah, esqueci de mostrar uma coisa aqui Que eu fui pago o estabelecimento de água Onde vocês podem ver essas casas aqui Estabelecimento de água que fornece água por torneira Na minha casa não tem torneira, mas sim Fornece outras pessoas que tem torneira Na minha casa não tem torneira Estou indo já para casa, voltar para casa E preparar já Porque o irmão da minha mãe está para ver Aqui em casa estou sozinho, coração de Deus Estou sozinho, vamos comer A comida aqui é de cozinhar Não sei se vai ficar bom Mas vamos que vamos Já estou perto de casa já Preparar o frango É isso É isso Já estou novamente em casa Já voltei Aqui o frango Aqui Vou colocar numa bacia com água Para eu poder descongelar Porque está em pedra saindo já do congelador Do mercado de onde eu comprei Então espero que vocês gostaram do vídeo E vou continuar Não é só isso Porque eu avisei Eu vou gravar muitos vídeos para vocês Vou lançar já aí Youtube Não paro por aqui não Galera Porque vai ter muito mais Seu primeiro vídeo Eu gravar antes Não o primeiro não Eu já tentei lá atrás gravar Mas Agora vai ser sério Espero que vocês gostem do vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Coloquem o seu like Deixe muito o seu like Muito, muito mesmo Vai me ajudar muito Se inscreva no canal Ative o sininho das indicações E é isso Fui Até o próximo vídeo Esqueci de uma coisa Estão vendo de camisola aqui Porque está fazendo muito frio aqui com Em Curitiba Como disse o Joselino Que está lá no Brasil Representando o Moçambique Então é isso